Pelo amor de deus... Jesus... Obrigado meu deus! Já começou aqui o jeito, 3 mapas top... 3 mapas bons... Aí é bom... Foi bom, foi bom... Vamos... Vamos... Pô, mano, é aqueci pra ranqueada, viu? Já quem ser na ranque vai ser gostoso, hein? Vai ser uma delicinha, hein? Que... Que ninguém, mano! Vamos ver o que vira agora, né? Vamos ver... Daqui a pouco eu te falo o que vira... Cara... Cai de... Cai de boca, rapaz! Ixi... Rapaz... Caraca, que porra é essa? Essa cronia? Eu tô vendo o vídeo dele aqui, batendo uma foto... Eu vi, então... Tu falou do Neymar batendo uma foto, eu tô vendo o vídeo aqui agora... Nesse exato momento... Ah... Eles vão pegar a garagem... Pegar uma Kali? Pegar uma Kali? Pegar uma Kali... Aí, ó... Entra aqui na minha live ele já aqui, ó... Mateus... Vai, Mateus... Bota no grupo da família aí... A live... Tô... D this... Tô usando o drone... Prova de algum drone pra locate a bomb... Eu te entendo, né? P Covid... Já tá no grupo da família já, já live... E aí... Ficar famoso... E aí... Agora... Vamos... Monte la usade aí galera! Vamos, bait, vamos lá out... Não daqui a ourselves... Eu vou descer com o bronze, o bronze. A luz não corta a chama, mano. É o Luca, velho. O Vigário matou, velho. Ah, o Vigário matou, velho. 5 segundos antes da inserção. É o Luca, velho. O que é o Luca? É o Luca. Bora. É o que está crescendo agora, velho. Não é que ar, não é que ar. Nossa, velho. Que suguinha maluco. Pera, deixa eu colocar uma Claymore aqui na janela. Mano, não está sacando esse castor, velho. Tem caixão aqui no bar. Tem caixão aqui no bar. Tem caixão aqui no bar, tem caixão aqui no bar. Tem caixão aqui no bar. Só vai, Kaid. Mano, tem ligação no bar. Tem bar. Vai, Kaid. Ah, velho. Eu vou sair debaixo. Agora vou ficar atrapalhando aí. Porra. O Kaid está defendendo aqui embaixo, mano. Ele ta em cima dependendo em baixo né? Ele ta defendendo a... É a Alib ali na frente, holograma Tem um barco aqui comigo mano, um barco comigo tem Kelson Tem uma salva em cima ta me aberta Tem problema, tem problema Porra Matei o cara sem querer Matei o cara sem querer Ah, ele abriu-se para o cima aqui comigo Kelson Matei sem querer Matei Musa sem querer Me man Merda mano T нужou o cara T bea FShe Deixa eu matar Tome内 on Tome na Tome 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 Estou redondado! Estou redondado! Top 4 eliminado. Missões amigas sucessivas. Estou estranhando a equipe de fora. Como assim, Lucas? Nossa, eu sou horrível de cara, mano. Eu matei um cara ali sem querer, sem querer. Meu filho farou a janela ali para ele e matei um cara. Bem querer mesmo. O Matheus falou para a gente ganhar, velho. Não, eu quero perder, viado. É mais emocionante, velho. É mais emocionante. Não curto muito ganhar não, velho. Não, velho. Sem querer. Que merda é essa, velho? Tá comendo um fone, velho. Que merda é essa, velho? Tá comendo um fone, velho. Que merda é essa. Já vi gay, mas, igual tu aí, é raro. É raro, é raro. É raro, é raro. Que é o sniper dela, né? É boa, porém... Não aguento bem não. É. É. Tá embaixo. Pode ter como trocar a mira dela, velho. Tirar essa mira agora. Pegar o Twitch... Aí ela seria bem mais útil. Seu drone tem encontrado uma bomba. Tem dois. Acho que eu vou fazer uma teleguinha ali no paredão ali, velho. Pra ver que ele tá... É, ele sabe. Proceda para a bomba e a defusa. Porra, é legal. Porra. Bem tranquilo. Não é afobado assim não, bem tranquilo. Não é afobado assim não, bem tranquilo. Tem alibi. Meluja. Malé. Meu Deus, tá aqui no biblioteque comigo. Meu Deus não há mais. A gente vai lá. Eu vou lá. Tem alguém na biblioteca? Biblioteca tem aqui no corredor Corredor? Ah velho Merda Vou pegar uma bala nele só Mas tem aqui no corredor da biblioteca Tem aqui Ah velho Ah velho, é uma bala que ele acertou Que tirosa Morra essa É É Formando jogar? Sem aquecer De novo Pokémon Pokémon Vai Pikachu Pô De novo Pô In Pô Eu vou ver o meu... E aí, não é verdade? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Matheus mandou meio assim ó, fala pro Jair jogar melhor né Eu na minha época não era assim não, era TK na hora já Não Já mandava matar o Sabatinho Cruz já e... Dá o TK nele Dá o TK nele Porra Matheus Já morreu né Já morreu né Já morreu né Bom, primeiro dia tá com ó Tô jogando Mano, a mira tá bem Jair Pode ter mais Tem em cima, principal acima Principal acima até Tô aqui, tô aqui Vou marcar em cima Tô aqui Vigil tá em cima Vigil tá em cima O que eu tô marcando? Tchou!? 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 Boa! 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 Estou ligando para o antenira e estou sem calma Boa! Vou plantar! Estou plantando Plantei, pai! Plantei! Viu que pau! Estou pegando lá o cara Viu que pau! 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 2x2! 2x1! Viu que pau! Viu que pau! Viu que pau! Simbora para o traço, ele falou H撮ou de Christina!!! Viu que pau! Ele pegou! Ele falou que era amizade! Amizade? gliam O que é? Ah... Ah, cara Secau o que é bom Ele cai daí Ele cai daí Ele cai daí Ele cai daí Ele... Ah, mano Fórmula estou pinando pra caralho ainda Já abriu, já abriu o garagem? Sem informação, pai. Tô aqui na amiga tecla que dá na rotação. Ah, velho, já tem aqui dentro. Twitch. Lá da cozinha. Merda, velho. Reload! Olha, pode ir depois de sair. Eita, porra que tá fuzando é, mano. Ah, eu pinei, velho. Nossa, eu vou entrar com o Nitton. Eu pinei, velho. Ela também tava me explotando, velho. Busco morreu ali tão rápido, velho. o 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 Fala pro Zé que ele tem que aprender mais tarde que foi a família. Fala pro Zé que ele tem que aprender mais tarde.